A província de Maputo registrou 16.200 casos de malária, só em dezembro do ano passado, representando um aumento de 5.000 casos em comparação com o igual período de 2015. As autoridades de saúde acreditam que a época chuvosa contribui bastante para este cenário. Por isso, o Ministério da Saúde pede para que as populações adotem medidas de prevenção sob o risco desse número aumentar. Legenda Adriana Zanotto